Música Segura 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 É isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí? Diga-me a ver o som e porta pra gritar E ela já tá louca, louca pra dançar Diga-me a ver o som e deixa acontecer O cultivo parado, tem melhor que ser E tá vendo a minha, sem ser uma babada Com o pedido da boca, ela tá pirada E tá vendo a minha, sem ser uma babada Com o pedido da boca, ela tá pirada Diga-me a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Diga-me a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer DJ, eu quero mexer no som e porta pra gritar E ela já tá louca, louca pra dançar Eu deixei o som e deixei acontecer Eu curti no pará, eu não agradeço O que tá perdendo a minha, descendo um babá Com o pedinho na boca, ela tá pirada Você tá perdendo a minha, descendo um babá Com o pedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a minha, descendo um babá Com o pedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a minha, descendo um babá Com o pedinho na boca, ela tá pirada A tia pra sonhar, você tá querendo ter Eu quero vencer, eu quero vencer A tia pra sonhar, você tá querendo ter Eu quero vencer, eu quero vencer A tia pra sonhar, você tá querendo ter Eu quero vencer, eu quero vencer A tia pra sonhar, você tá querendo ter Eu quero vencer, eu quero vencer 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 O que é isso?